Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone Sakamoto Vilela do Reiki-se. Nesse canal você vai trabalhar a sua conexão com a sua essência, com os animais de poder e com o Reiki. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês três dicas de como a gente pode melhorar a nossa performance como terapeuta reikiano, como terapeuta holístico, como terapeuta vibracional. Essas três dicas eu descobri trabalhando há 12 anos como terapeuta e que muitas vezes a gente passa por períodos de grande escassez e que a gente não consegue ter clientes ou não consegue ter resultados. É o universo te mandando o sinal de que você precisa cuidar da sua energia, mas como que a gente pode fazer isso para ter alta performance e atrair mais clientes? Quando tudo está indo para trás, uma dica que eu te dou é que invista na sua energia, invista no autocuidado, invista em si. Faça auto-aplicações, tome banhos de sol, banhos de erva, cuide de si, descubra aquilo que está inconsciente, acesse suas dores, acesse suas feridas, se ficar difícil, contrate alguém ou troque experiências com um colega para que você possa se libertar e trazer luz a essas feridas inconscientes. Porque é realizando a sua cura que você vai auxiliar os outros a se curarem, não existe outro caminho. A segunda dica é ter sempre muita vitalidade e muita energia. Como a gente pode fazer isso? Através de atividade física e através de uma alimentação saudável, crua e de preferência sem agrotóxico, se isso for possível. Com a nossa circulação ativa, manifestamos mais energia e conseguimos ter maior vitalidade. Por isso, conseguimos pôr em prática e movimentar e trazer mais cliente, mais movimento, mais atitude. Então, eu gosto muito dessas práticas. E a terceira dica é que cuidemos muito da nossa mente, dos nossos pensamentos, naquilo que estamos projetando e manifestando em nossas vidas. Porque se você acha que o que você está vivenciando hoje não é uma projeção daquilo que você manifestou ontem, essas teorias já estão comprovadas de que o hoje é tudo aquilo que você pensou ontem. Então, se você pensar e treinar o seu cérebro hoje, amanhã você poderá manifestar prosperidade, abundância, qualidade e excelência no seu atendimento, naquilo que você faz, naquilo que você é. Então, cuide da sua mente. Tem vários vídeos que você pode trabalhar mentalizações, visualizações, EFT, para quebrar padrões mentais. Isso ajuda muito a quebrar crenças limitantes da nossa mente. Então, você vai manifestar coisas boas, assim como a gente manifesta coisas ruins. Mas para isso é necessário um treino da sua mente. Se vocês gostaram desse vídeo, fiquem ligados nesse canal, acionem a sineta para receber as nossas novidades. E domingo que vem eu postarei um novo vídeo. Um grande beijo em todos vocês.